Deixa eu vir aqui, então, para os bestiários. E aqui a gente já traz algumas imagens dos bestiários, né? Só para puxar a conversa, deixa eu... Essa imagem, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem, uns bestiários medievais, aqui a gente já está na Idade Média, né? Por volta de 1.200, por aí. Mais ou menos entre 1.100 e 1.300, que são esses bestiários mais bem ilustrados, são mais ou menos nessa época, mais no final da Idade Média. Então, nós temos aqui um dragão, efetivamente, um dragão, combatendo um elefante. Aqui, mais uma vez, o dragão se enrolando nas patas do elefante. Outro dragão atacando um elefante. Aqui, no caso, ele ameaça o filhote, né? E o elefante aqui, adulto, está protegendo aqui a sua criança. E, na verdade, ela está parindo na água, né? Isso é um elemento comum dos bestiários medievais sobre os elefantes, que eles parem na água justamente para o dragão não comer a cria. Vamos ver se a gente acha mais um elefante, um dragão enfrentando um elefante aqui. Aqui nós temos dois elefantes se enfrentando. E com o dragão aqui embaixo, né? Espreita. E, de novo, o filhotinho aqui na água, né? Tá, mas vamos entender agora essas imagens, né? Como é que você chega do dragão do apocalipse, do dragão do leviatã, de Tiamat, a isso aqui, dragões atacando os elefantes. Isso aqui são elementos de outra tradição que vão se encontrar ao longo da história. Então, perceba, é muito importante isso. Eu falo isso em todos os vídeos do canal, em todas as lives, né? A história é muito complexa, cheia de variáveis e se entra cruzando o tempo inteiro e as coisas não têm uma lógica permanente, assim, como se uma sementinha que já está predestinada a ser uma árvore, né? Não, as coisas são muito caoticamente influenciadas ali e vai gerando o futuro, né? Mas, então, você tem aqui um texto de Plínio. Deixa eu colocar aqui nos textos. Você tem um texto de Plínio Velho, do século I, que é um autor romano, que escreve aqui a história natural. E no livro VIII, que é um livro sobre a natureza, sobre geografia, sobre animais, ele escreve aqui no livro VIII, na décima primeira parte do livro VIII, na seção XI, ele escreve o seguinte. A Índia produz os maiores elefantes, bem como os maiores dragões, que estão perpetuamente em guerra com os elefantes. Então, por isso que os bestiários trazem lá os dragões sempre enfrentando os elefantes. Essa informação vem lá de Plínio Velho, que trouxe essa informação das suas viagens, né? Alguém contou isso pra ele. O dragão é de um tamanho tão grande que é facilmente capaz de envolver o elefante em suas voltas. Então, pensa no formato do dragão aqui, né? Como é que é esse dragão? A competição é fatal para ambos. O elefante vencido cai no chão e, por seu peso, esmaga o dragão que está enroscado em torno dele. Então, esse é um dos primeiros relatos aqui sobre dragão, e aqui é dracon a palavra mesmo no original. O dragão é enorme, enorme, tão grande quanto um elefante. Pra nós, um elefante não é tão grande se a gente pensa nos dragões, assim, dos filmes, das séries. Mas o dragão é realmente enorme, porque a referência de um animal enorme aqui é realmente o elefante, né? E ele se enrosca no elefante, né? Então, esse dragão parece ser bastante serpêntico, por assim dizer, né? Ofídico. Ele é uma cobra gigante, basicamente, né? E essa característica de se envolver no bicho, pra predá-lo, parece remeter a uma criatura que a gente conhece, que são as serpentes constritoras, ou cobra. Não sei se serpente é exato, porque tem uma distinção lá se tem veneno ou se não tem veneno. Mas essas cobras constritoras, que se enroscam no bicho, tipo a jiboia, né? Se enroscam no bicho e esmagam o bicho, né? Geralmente não tem veneno, porque não precisa, inclusive, né? Porque a técnica de ataque é outra. Esse dragão parece lembrar bastante esse tipo de animal, né? Uma serpente é uma cobra constritora. Se tiver algum biólogo, e se o Lucas tiver aí, Lucas Gabriel tiver aí, puder esclarecer isso. Que é um amigo meu aí que fez socioambientais, sabe tudo sobre distinções de aves e pássaros e tal. E aí, então, a gente tem essa história de Plínio Velho. Isidoro de Sevilha, que é um autor cristão agora, já do século VII, escreve um livro extremamente influente na Idade Média, que é o Etimologias, que é uma espécie de enciclopédia sobre tudo. Que vai ser muito usada como referência, com autoridade, ao longo de todo o conhecimento medieval, universitário, inclusive. Ele vai dizer o seguinte, a partir do relato de Plínio, né? Diz assim, O dragão é a maior serpente e, de fato, o maior animal da Terra. Seu nome em latim é draco, derivado do nome grego dracon ou dracon. Quando sai de sua caverna, agita o ar. Tem crista, boca pequena e garganta estreita. Sua força está na cauda e não nos dêem. Fere ao bater, não ao morder. Não tem veneno e não precisa para matar, porque mata enrolando-se na sua presa. Nem mesmo o elefante, o elefante entra aí de novo, nem mesmo o elefante está a salvo do dragão. De novo, o elefante é a referência do animal mais terrível e resistente, poderoso que se podia imaginar. Então, nem mesmo o elefante está a salvo do dragão. Escondido no caminho pelo qual os elefantes viajam, o dragão emaranha seus pés com sua cauda e mata o elefante sufocando-o. Os dragões vivem no calor escaldante da Índia e da Etiópia. Então, perceba aqui que não há nenhuma referência ao dragão ser fantástico, né? Não é uma criatura extraordinária no sentido de sobrenatural. É um animal, como qualquer outro animal, mas ele é especialmente terrível, né? Especialmente grande, especialmente letal, né? Mas ainda assim, um animal. E aí essa informação, tanto de Plínio, passando por Isidora de Sevilha, vai chegar aqui no bestiário de Harley, no século XIII. É um bestiário inglês. E aí já é mais ou menos contemporâneo àquelas imagens que a gente estava vendo. E diz o seguinte. O dragão é comparado com o diabo. Aí já entra o diabo aqui. E é uma enorme serpente. Da mesma forma que ao sair de sua caverna, o dragão faz brilhar o ar ao seu redor, o diabo, erguendo-se das profundezas, transforma-se em um anjo de luz e engana as pessoas ingênuas com a falsa esperança de glória e júbilos humanos. Então já aquela característica típica que eu falei na live anterior dos bestiários, de que é ler os animais como textos que nos revelam coisas sublimes, coisas do céu ou do contrário do céu. Então o dragão é comparado ao diabo e da mesma forma que o dragão... Então tudo o que o dragão faz tem uma relação com algo sublime ou sobrenatural. Só que a expressão sobrenatural não é boa porque ela nem se desenvolve ainda nesse período. Sobrenatural é uma coisa que a gente costuma diferenciar, natural e sobrenatural. Não era muito uma distinção comum aqui. Ela surge em controvérsias escolásticas sobre o que é um milagre e o que não é um milagre. Então aqui a gente não está pensando, a gente está pensando com os medievais, que a gente não está pensando em natural e sobrenatural. Então retiro o que eu disse sobre sobrenatural. Vamos falar sobre sublime ou sobre misterioso, sei lá. Então o dragão é comparado com o diabo, que é uma enorme serpente. Então da mesma forma que o dragão sai da sua toca e brilha, o diabo também pode se mostrar como um anjo de luz, que é algo que está lá em uma das cartas de Paulo, que o diabo pode se travestir de anjo de luz e enganar as pessoas. Então o dragão é um símbolo disso. Dizem que possui uma crista, então é mesmo o rei do orgulho. Lembre-se lá do rei do orgulho, da citação de Jó. O Leviatã, olha com desprezo tudo o que é alto, é o rei sobre todos os orgulhosos. Então a sua crista, meio que uma crista de galinha, representaria uma coroa que por sua vez representa grandeza, que por sua vez pode representar orgulho. Então o dragão tem o poder não em seus dentes, mas em sua cauda, e assim sendo, não tem verdadeiro poder, ele engana com mentiras aqueles que atrai para si. Então a questão do dragão não ter força efetivamente na língua, mas sim em sua cauda, não ter força na frente, mas sim atrás, é uma coisa que remeteria, segundo o autor aqui do bestiário de Harley, ou da fonte que o bestiário de Harley usa, para a ideia de que o diabo não tem verdadeiro poder, mas ele ataca com algo que é escondido, que é a sua parte de trás, por assim dizer, a parte de trás do dragão, que são mentiras usadas para atrair as pessoas para si. Então ele faz com que a pessoa condene-se a si mesmo, prejudique-se a si mesmo, já que ele não pode prejudicá-las. E aí continua, oculta-se nos caminhos pelos quais desfilam os elefantes, então os dragões, e da mesma forma o diabo sempre persegue os homens que gostam de se exibir. Então o desfile dos elefantes na savana seria uma coisa de vaidade, e o diabo aproveita, assim como o dragão utiliza esse desfile para fazer suas presas, o diabo utiliza essa vaidade humana para atrair as pessoas para ele. Ele se enrola nas pernas dos elefantes, e assim ele cria armadilhas no caminho para o céu com o nós de pecado. E assim, se alguém morrer envolvido em nós de pecado, tem dúvida, está condenado ao inferno. Então toda essa relação, então, do dragão, que para Plínio não tem nada de místico, nada de sobrenatural, nada de fantástico, mas no bestiário de Harley já o dragão, apesar de ser um animal como qualquer outro, ele já aponta muito claramente para essa realidade outra, que é a do mal. Então o dragão como uma figura do mal, efetivamente. Então perceba que são tradições diferentes, essa dualidade deus e diabo se desenvolve fora do pensamento de Plínio, Plínio não tinha nada a ver com esse pensamento, mas essas coisas vão se combinar eventualmente na tradição cristã medieval. Então se a gente voltar aqui aos bestiários, a gente tem sempre o dragão atacando o elefante, o dragão lutando contra o elefante, ou outras cenas, como por exemplo, o dragão debaixo de uma árvore ou perto de uma árvore, que é uma árvore específica, que é a Peridexion, a árvore Peridexion, que é uma árvore que é um símbolo da igreja nos bestiários. Então você tem as aves que se abrigam na árvore, assim como os fiéis se abrigam na igreja, aqueles que se afastam, o dragão pega. E aquelas que estão na árvore, que o dragão detesta, se salvam. Então a salvação tem a ver com aquele lema, ex eclésia nulla salus. Fora da igreja, o salo, fora da igreja não tem salvação. Então você tem a representação aqui da igreja e o fiel afastado sendo devorado pelo dragão, que por sua vez é a figura do diabo. Então tudo muito pedagógico, tudo muito alegórico, mas essas coisas não foram criadas para isso. Elas vão sendo ressignificadas ao longo da história, vindas de diversas culturas. Então mais uma vez aqui, o dragão, e esse dragão aqui é o clássico, o cão aqui com chifres, vermelhão, conforme a descrição do apocalipse. E aqui você tem as aves aqui protegidas pela peridexion, pela igreja. Aqui mais uma vez esse tema, o dragão afastado ali das aves que se protegem na árvore. E por aí vai. Então aqui a gente já tem, aqui também, então aqui a gente já tem mais ou menos o dragão que a gente conhece. Mas falta ainda um elemento que é o elemento do dragão derrotado pelo cavaleiro e o dragão que ameaça a donzela. Isso não apareceu ainda. O dragão simplesmente ameaça os elefantes até então e ameaça as aves que se afastam da peridexion, os fiéis que se afastam da igreja. Quando que entra essa questão do cavaleiro, o dragão e a princesa? E aí E aí E aí E aí Música